Aaaaaah! Vamos continuar de onde paramos... Amigos... Caros... Sovivers... A carta da mulher não existe, mas... Temos uma fita que não assistimos Temos uma chave Temos três caixas de músicas Doçada na mão Tá Deixa eu ver aqui Tá, pra caixinha de música, né Obrigado, viu, gente Seja todo mundo bem-vindo A melhor live do Brasil do mundo Auma Deixa eu aumentar meu som Bota a caixinha de música Pequena seria Tá, tá errado O que que diz aqui, hein Ali diz alguma coisa É uma identificação retangular Uma placa na frente Tá, o trono da princesa Que fugiu à meia-noite Ah, o trono da princesa Que fugiu à meia-noite Ah, mas todos não são princesas? Pequena sereia Cinderela E branca de neve Qual foi a que fugiu à meia-noite, mano? É a branca de neve Que foge à meia-noite É a Cinderela Dali Agora não Vamos ver se nós acertamos assim A outra diz Dá uma identificação Na placa gravada nela Trono da princesa Que despertou da morte Não É a branca de neve Não Vamos ver se nós acertamos Chate Dá uma identificação Há uma placa na frente Trono da princesa Que não proferia palavras Tá, aqui então Não sei se a pequena sereia Não proferia não Não lembro Toca Caralho Pode Na escala Tadá 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 Salvar, hein, manos Tá Tá Pra cá, né, escada Ué Peguei o errado Subi, que eu acho que é isso Eu acho que é escadabro aqui Boa Aqui eu já sei que entra Mas e aqui A sala que a gente assiste Era 312 Eu já abri direto Deixa eu ver se eu abro as outras Sala, rapaziada Rapidão Nada, né Acho que se brincar aqui também nem abre Falei Só abre a 312 Tem um negócio na porta ali, cês viram? Ah, né Tem a fita, né Só pra assistir, eu acho Creio eu que seja só a fita, gente É uma televisão mesmo Estando ligada na tomada Tudo que vejo é estática Um videocassete Dale Acho que é só a fita, gente O que é que eu ouviu? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Where? What? O Cabo tá tacando a almofada na cara da mulher, mano. Que doideira, viado. E aí, Gabriel? Seu bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá, meu amigo? Oxe, o Cabo matou a mulher, doido. Oxe. Tô bem, cara. Graças a Deus. Que doideira, mano. Acaba matou a mulher, doido. Mary. Mary. So, there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already. Okay? Laura. Mary's gone. She's dead. She's dead. Liar, that's a lie. No, that's not true. She... She died because she was sick? No. I killed her. Que doideira, meu irmão. You killed her! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. I'm sorry. The Mary you know isn't here. I'm sorry. I don't remember. não sentou-lhe o almofadex na cara mano fila-da-puta, véi James, onde você está? estou esperando, estou esperando por você por favor, venha comigo você me hate? é isso que você quer ir? James That voice James Are you lost? I'm here I'm waiting nearby James James I want to see you James Can't you hear me? James 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 que doideira mano o 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 se a gente entra aqui vai pro outro lado embaixo tem o que vou descer a escada ah 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 não desce é é lá mano é é aqui mesmo bora entram aqui né tamo do outro lado não não abre aqui o o hotel tá mais velho do que o que tava antes o 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 se a gente tá no segundo Ou é no terceiro Mas no terceiro No terceiro não é Porque a gente vai sair aqui Ou é Eu vou pro primeiro pra ver Não vai Só vai pro Sub-Inguessons Sub-Inguesss Ué Darly Cadê a porra? D.I. Wesley, ser bem-vindo Matou? Vai aqui mesmo Tem alguma... Ah tá, vida Um tanto de vida que tem ali, velho Nossa, mas tem muita vida aqui Ah, achei que era bicho Gente, o jogo deu muita... Mano, o jogo deu muita coisa agora, viu Dezoito, dezessete, sete, duzentos e quarenta Eu vou de doze Eu vou de doze Eu vou de doze Me resistou Pisa nele Essa musicazinha Essa musicazinha Que lasca o cabo, mano E não vai Mas vai subir na... Ué Angela Olha lá Olha o pai dela aí E agora tá tocando o fogo Ih, mano, a mulher vai morrer queimada Mama Oh, gente Mama, eu estava procurando por você Agora você é a única que está Talvez então... Talvez então eu possa dormir Mama Why are you running away? Where? You're not my mama It's... It's you I'm sorry Angela, no De um lado estava chovendo no hotel, molhado, do outro pegando o fogo. Não entendi. O que é isso na cabeça dela? É um chip, é? É um laço. Sim, ela até matou a mãe dela, mano. Hum, isso é o que eu pensei. James, dê-me o cão. Não, eu... eu não vou. Você está salvando por si mesmo? Eu? Não, eu nunca vou matar a minha própria própria própria. Vamos para o fogo, foi pior. Angela? É frio como o diabo aqui. Você também vê? Para mim, é sempre assim. Você mesmo que o diaboieury faz a minha mãe como esse. Sim biberto com raio real. E agora? Subir nós não pode, né, mano? Ué... Mentira, era pra eu ter acompanhado a mulher! Ah, mano, eu vou voltar, velho! Eu vou voltar, eu vou acompanhar ela, mano! Que doideira, viado! Eu vou acompanhar, bicho! Ah, mano... Era pra eu ter subido no fogo! No desespero! Era pra eu ter salvado lá, né, aliás! Eu tô com a mania de não querer salvar o jogo! Ah, bicho! Deixa eu ir logo! Aqui embaixo é fechado! Aqui tem a bala! Mas só do outro lado! Ah, aqui a gente escuta lá o... Ô, bicho! Chega pra eu ter acompanhado, mano! Eu vou acompanhar a mulher! Você... Você deve estar brincando! Seja bem-vindo, pequeno Smurf! Mas você é um médico! É o seu trabalho de curar as pessoas! Como você pode deixar ela morrer? Por favor, calma! Como médico, eu prometo que vou fazer o que eu posso... Mas... Não há ainda não tratamento efetivo para a condição... Quanto tempo ela tem? Eu tenho! Eu tenho medo, eu não sei! Três anos, pelo menos! Talvez... Seis meses! É impossível dizer com certeza! Eu não queria salvar no... No coisa não, galera! Mas acho que uma vezinha não mata, não! Não há em não! Eu abri a dois anos... Então, eu vou fazer a minha pessoa... Outro, ele vou deixar a suaeworda e ficar logo... É que eu vou deixar comentar a sua estrutura. Não há nada! Eu posso deixar o que eu vou deixar a suainha enquanto... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu fui fazer uma lavagem no ouvido. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou me queimar na mulher ao infinito e além. Aí eles cuidaram de mim, bicho. Limparam lá e tal. Tiraram muita cera. Boa parte do inseto eu botei pra fora, pô. Com a unha. Com o dedo. E ficou só uns pedacinhos aí agoniante, viado. Negócio estranho no ouvido do caba. Doendo não. Só um pouquinho. Não. Mãe. Por que você está fugindo? Por que você está fugindo? Você não é minha mãe. É você. Eu estou desculpa. Angela, não. Um monte de gente na UPA, mano. Obrigado por me salvar. Não, pô. Eu estava no corredor. Um cone pra botar no pescoço. O bichinho veio. Pô. Aí eu, ó. Brau. Tá maluco, velho. É muito ruim, mano. Pior que eu dou maior valor dormir no chão, velho. No chão limpo. Nunca mais. Vai com essa porreta de novo. Jamais. Você me ama? Cuidado de mim? Cuidado toda minha dor. Eu vou subir atrás dela. Eu vou subir atrás dela. Acho que a gente morre. Subindo atrás dela. Se não morrer. Nós já a salvou. Vou te explicar. Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi. É uma história comprida, mano. Mas eu vou lhe explicar. Há um tempo atrás. Quando a minha avó materna era viva. Ela veio passar um tempo aqui em casa depois da última vez que ela se divorciou do meu avô. Do pai da minha mãe. Nesse meio tempo foi descoberto que minha avó tinha um câncer no útero. E começou a fazer o tratamento e já foi descoberto que ele já estava em um estágio muito avançado. Então minha avó precisou fazer algumas cirurgias. Depois fez outra retirou o útero. Aí começou a usar aquelas bolsas de fazer xixi. Eu não sei o nome. Eu sei o nome da outra. Que é a do cocô. Essa ela não precisou usar. Que é a do cocô. Se eu não me engano é colonostomia. Alguma coisa assim. Eu sei que ela usava a do xixi. E... Como minha avó muito rápido. Não é que ela se debilitou. Mas ela precisou de ajuda muito rápido. Dormia... Meu pai no outro sofá. Tinha um dois. Meu pai dormia no sofá grande. Minha mãe dormia comigo no chão. E minha irmã dormia no sofá pequeno. A gente dormia todo mundo junto. Nós dormia todo mundo junto. Por causa da minha avó. Tá ligado? Que ela precisava ir no banheiro. Ela não gostava de ficar sozinho. Eu comprei a camisinha tamanho P. Pra nós dormir juntos hoje. Vai dar certo mesmo. Queria falar que não. Mas mandei mensagem. Tu não responde. Filho de rapariga. Vai dentro, arrombado. Aí eu peguei o costume de dormir no chão, mano. Até hoje... Meus pais dormem na sala, bicho. Até hoje. Juro por Deus. Desde essa época meus pais dormem na sala. Então minha avó... Durou cerca de acho... Mano... Se eu não me engano, foram de dois a quatro anos. Se eu não me engano, minha avó no terceiro ano faleceu. Aí ela ficava... Ia pra São Paulo, vinha. Ia pra São Paulo, vinha com minha mãe. Aí a gente... Sempre que minha avó tava aqui, a gente ficava todo mundo perto, mano. Até porque meus avós moravam em São Paulo. O convívio que eu tenho é esse. Inclusive, a maior lembrança que eu tenho da minha avó já é doente. São poucas as lembranças que eu tenho da minha avó. Minha avó... É... Boa de saúde, tá ligado? Eu lembro mais dela sentadinha na cadeirinha. Deitadinha na cama, assim, já doente, já debilitada, tá ligado? E eu lembro muito dela porque... A gente ama, né? Gosta, né? Aí a gente pegou aqui em casa, assim, pegou esse costume de dormir no chão. Até mesmo hoje, às vezes, eu vou lá pra Laiane e ela dorme na cama e eu durmo no chão, mano. Eu gosto, tá ligado? Bota só a almofadazinha ali e já era. Mas foi por causa disso. Porque minha avó precisava de muita atenção e a gente precisava de estar ali perto. Tá ligado? Isso foi muito importante pra minha avó. Minha avó morreu muito nova, mano. Acho que minha avó tinha 58 anos. Eu devia ter na época 12, eu acho. Mano, vamos subir no fogo! Eu vou salvar aqui. Não dá pra salvar. Mas eu salvei antes, então tá de boa. Continua dar... Mano, se der merda... Ué... O jogo não deixou eu subir. Não dá outra vez eu consegui subir, ué. Eu vou esperar ela morrer lá em cima. Ela morre? Que doideira, mano. Vai morrer, o bicho não deixou eu ir. Sim, eu gosto, mano. É bom, cara. É muito bom dormir no chão, mano. Cara, eu sou um cara tão maluco. Pode perguntar a Laene se ela estiver aí. Laene tem uma almofada pra ela... Duas. Laene usa duas almofadas pra ela e Dulce usa uma. Eu uso uma na cabeça, uma na perna, uma na barriga, uma nas costas. Eu durmo com umas seis e sete almofadas, mano, em cima da... É sério, pô. É. Acho que não dá pra ir, não. Eu acho que não dá pra ir. Ah, babuíno safado. Agora descobri o tamanho do teu pinto. É PP, arrombado. Tá, bora. Ué. Mas vai jogar o outro, viu, também? O quatro, mano. O três, eu não consegui fazer o Silent Hill 3 funcionar, cara. Não sei porquê. Acho que aqui é a escada, né? Não. Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou derrubar um... Pô, o derrubar é uma rola no chão. Vai-me embora, vai se fuder. Tu dormiu foi com uns cabos abraçados, cabos safados. Seja bem-vindo, meu amigo Neto. Como você está? Ué? Ó o salve como tá agora. Salvou? Stores! Quando o caba encontrava o... Nemesis. Stores! Essa mulher ainda tá viva, mano! Não podendo! Ah, que peste! É a quarta vez, mano! Que esse caba encontra ela e não passa o... O facão. A mulher morre, aí vive de novo. Aí ela conversa com o caba... Aí morre! Porra, agora ela aparece viva e morre de novo. É isso aí, James. Pau no Pirâmide Red. Eite, é dois. Essa arma aqui... Eu vou de pistola. A doce demora muito. Pô! Aí, aí, aí. Sai! Ai! Mano, bicho lerdo! Aí! Errou, otaro! Errou, otaro! Não, 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 não! Nossa, ia rolar uma suruba nervosa ali. Tomou ali, mano. Essa doce é uma merda! Oh, meu Deus! No, não, 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 não! Oh, meu Deus! Tá perto, tchum! Corre, alma cebosa! Só que você x university E é esse abac.. O 2 nós morríamos? Daí é uma cebosa Minha filha tá com a peste não Eu tenho 200 balas 200, 100, 50 Aqui é o boss final, menina Tu é doido, é? Ai, é o pirâmide de foca em pica O que? Vai apelar, safado Mano, só dá pra dar um tiro Ah, é mesmo Ah, pegou Sai, 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 sai Aí, aí, o bicho chifrudo ainda vai recarregar Ah, é 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 o bicho chifrudo ainda vai recarregar Matou? Oxi Oxi Se eu soubesse que era só usar essa arma Pra dar um tiro, eu tinha usado, ué Se eu soubesse que era só usar o rifle E que era só um tiro, eu tinha usado Vai te lascar Se eu soubesse que era só botar o rifle Eu tinha usado, porra Dei só, mano Vai te lascar Vou de ovo Ok Ok O que é isso? 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 Será que tem tempo pré determinado para morrer? Acho que não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bate no outro animal. Tchau. Vai que lá na frente tem bicho. Pra não fazer burro isso, né? Tchau. 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 Help me A boa? Acho que aqui não desce não hein Chuvinha fina E agora não tem mais bicho não Mas vou com a 12 na mão porque o pai é brabo Ué 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 Maria É você Mas eu não preciso mais você O que? Você deve ser brincando Mas eu posso ser sua Eu vou estar aqui para você sempre E eu nunca vou te gritar ou te sentir mal Isso é o que você queria Eu sou diferente de Maria Como você pode me derrubar? Eu entendo agora É hora de acabar esta noite Não Eu não vou deixar você Você deve morar também, James Mano Mano, eu meio que entendi, véi A mulher A mulher A Meli A Meli A Meli era só Uma dupla personalidade dessa aqui mano Pau nela, vai James Vai ter um espeto saindo do furico dela mano Ainda bem que ela não ataca, ela só recebe Foi só eu falar hein A mulher Então traduzindo, ela morre de novo Matei Larguei foi bala Oxi Ela deitou no chão é vapo Larguei foi tiro mesmo Eu acho que não era para ter atirado não, mas tá bom Não era para eu ter atirado não, mano, eu acho Eu disse que eu queria morrer, James Eu queria o dolor para acabar Isso é por isso que eu fiz, amor Eu simplesmente não consegui ver você suffer Não, isso não é verdade Você também disse que você não queria morrer The truth é I hated you I wanted you out of the way I wanted my life back James If that were true Then why do you look so sad? Mary James Please Please Do something for me Go on with your life Morreu Ué In my restless dreams I see that town Silent Hill You promised you'd take me there again someday But you never do Carai, mano O maluco matou a mulher, viado I'm alone there now In our special place Waiting for you Waiting for you to come to see me But you never do And so I wait Wrapped in my cocoon of pain And loneliness I know I've done a terrible thing to you Something you'll never forgive me for I wish I could change that But I can't I feel so pathetic and ugly Laying here Waiting for you Every day I stare up at the cracks In the ceiling And all I can think about Is how unfair It all is The doctor came today He told me I could go home For a short stay It's not that I'm getting better It's just that This may be my last chance I think you know what I mean Even so I'm glad to be coming home I've missed you terribly But I'm afraid, James I'm afraid you don't really want me to come home Whenever you come see me I can tell how hard it is on you I don't know if you hate me Or pity me Or maybe I just Disgust you I'm sorry about that When I first learned that I was going to die I just didn't want to accept it I was so angry all the time And I struck out at everyone I loved most Especially you, James That's why I understand if you do hate me But I want you to know this, James I'll always love you Even though our life together Had to end like this I still wouldn't trade it for the world We had some wonderful years together Well This letter's gone on too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you After I'm gone That means that As you read this I'm already dead I can't tell you to remember me But I can't bear for you To forget me These last few years since I became ill I am so sorry For what I did to you Did to us You've given me so much And I haven't been able to return a single thing James That's why I want you to live For yourself now Do what's best for you, James 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 You made me happy Bye-bye 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 Será que ele adotou a guria, mano? A CIDADE NO BRASIL Do 3? Não lembro não, mano. Normal, normal. Final, partida. Finais completados, 1 de 4. Salvo, 50. 6 horas de jogo. Distância caminhada, 3 quilômetros. Corrida, 22. Itens obtidos, 280. Mortes por armas de fogo, 5. Mortes com par-corpo, 100. Tempo do barco, 1 minuto. Velocidade com barco, 3 e 40. Total de dano. Tá. Tchau. 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 Tchau.